E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de Alistar, Toma e Defensa no canal É, galerinha, como vocês pedem muito e eu trago pra vocês, já gente Com certeza vocês vão ficar muito triste porque ele de novo, ele vai atrasar mais um pouco essa atualização Tá vendo aqui ó, atualização na sexta-feira com novo código e 18 novos personagens Então, 18 novos unidades aí, 18 novas unidades Será que ele vai atualizar? Porque ele falou que a atualização ia ser neste fim de semana E, com certeza, neste sábado ele colocou aqui o Fruit, né? Colocou aqui o Update of Friday, New Code em breve Que no caso, novo código na sexta-feira com 18 novos personagens Claro, os personagens aí do evento de Natal aí, que vocês sabem, que tá aparecendo aí na loja No Sumo, tá aparecendo também aí, que tem como vocês comprar também com Stardust, com gemas Aí, beleza? Então, mais uma vez, o Fruit aqui, simplesmente colocou aqui Que vai ser na sexta-feira, beleza? Eu vou trazer pra vocês e vou colocar no jogo Aqui, tá vendo ó, também tem aqui ó, não clique em Delete na Skin Que o bug no evento cancela, deleta assim mesmo Então, também tá tendo este aqui, este bug aqui, esse ski de bug, esse bug de skin Mas aí, sem mais enrolações, vamos pro vídeo Vamos falar tudo sobre essa nova atualização que vai vir Não vai ser sábado nem domingo, vai ser na próxima sexta-feira Então, farm, consiga muitos presentes de Natal, né? Porque nós já estamos dia 13 e ainda ele fala que é Natal, mas aí não dá nada não Vamos pro jogo e vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever com o canal Vamos chegar a 73k rapidão e vamos lá Pronto, galerinha, já estou aqui no jogo Então, como vocês viram aí no início do vídeo O jogo vai simplesmente, só vai abrir aqui Ele só vai a caixa de Natal aqui Simplesmente, eles só vão conseguir, vocês só vão conseguir abrir É, no dia, simplesmente aqui na sexta-feira Então, é bom vocês comprar as caixas As caixas que aparecem no banner Z, aqui vocês tentam pegar No banner, esses personagens já tem No banner Z, vocês tentam pegar Junta muito Stardust Eu estou com 1598 Stardust Com todos os personagens Fala em todos os personagens, galerinha Eu vou clicar aqui em evolução Porque aqui o Jiren Eu consegui fazer ele sete estrelas Então, no próximo vídeo aqui De ao Estátua Defensa Eu vou fazer uma showcase do Jiren sete estrelas Eita, negocinho difícil, gente Pra vocês terem noção Eu passei, peguei muito Fiz 12 mais 12 Raid aí 12 Raid Top 1, Top 2, Top 3, Top 4, Top 5 Mas eu não vou trazer nesse vídeo a showcase Porque eu quero falar sobre o que está acontecendo com a Estátua Defensa Gente, tem muitos players jogando Porque veio o Goku aí Sete estrelas, né? Veio o Goku extensivo Super extensivo É um personagem muito top É muito apelão Mas, eles estão demorando muito com essa atualização de Natal, gente Pra vocês terem noção, ó Vou clicar aqui no Storage Aqui, ó Tá vendo? Caixa do Natal Prioridade Caixa do Natal B Propriedade Caixa do Natal 2 É... 2023 Caixa do Natal 3 2023 Essas caixas aqui, ó Tem um 39 Essas caixas aqui, eu tenho 5 Caixa do Natal 3 Que é 2000 Eu acho que com certeza é um dos melhores personagens Vai ter personagem sete estrelas Mas o Star Pass, gente Vai atualizar O Star Pass vai atualizar Fiquem ligados Porque em 45 horas vai atualizar Então, hoje, amanhã E com certeza vai ser na segunda Vai vir o Eren, sete estrelas E a Irm Essas personagens vai vir Então, foquem aí Comentem aí nos comentários Qual... É... Pra mim tá É... Deixando um coraçãozinho aí Nos comentários de vocês E respondendo vocês Qual level você está no Star Pass No Passa Estelar Pra mim estar sabendo aí Beleza? Porque esse Passa Estelar Eu já tô num 105 Então, eu não tô fazendo mais as missões Do Passa Estelar Então, no caso É... É bom vocês focar no Passa Estelar É muito fácil É só você fazer muita raid Fazer as missões Do Star Pass Você também Simplesmente Fazer muitas coisas incríveis Pra vocês terem noção, gente Olha o tanto De sete estrelas Que eu estou aqui Ó Vamos clicar aqui A realidade Pode evoluir Não aplicar Ó O Jiren Sete estrelas Tenho aqui O Goku Sete estrelas Tenho o Gojo Tenho aqui O Todo Poderoso É igual o nome que eles colocam O velho Bekui, né? Então, eles colocam tanto É... É... Tanto personagem Tanto nome Nada a ver, né, gente? Porque É um nome nada a ver Esse nome dos personagens Que ele coloca Yamamoto Eles colocam Um nome indiferente Mas foquem nas caixas, gente Foquem aí Nas caixas de Natal Porque as caixas de Natal Vem aí surpreendentemente Como vocês viram Nos últimos vídeos Meu Dei várias dicas De como conseguir Levels rapidamente Aqui no Star Pass Dei várias dicas De como vocês conseguirem Simplesmente É... Muito Star Dirt Star Dirt infinito Que é com... É... Fazendo um modo No... No modo Tower Mode Que é na Flor, né? Você fazendo rapidamente Com os decks que vocês têm Pode ser 6 de estrela Eu trouxe vários Vídeos trazendo Como vocês conseguirem Muitos personagens 7 de estrela 6 de estrela E aí sucessivamente Então eu vou ensinar Para vocês o bug de novo O bug do... É... Banner especial É simples, gente Ó... Muito simples E muito fácil De se conseguir Por quê? Eu estou com 1598 Star Dirt Então é simples Ó... Primeira coisa que vocês devem fazer T450 Star Dirt Conseguiu esse 450 Star Dirt Como eu quero pegar Essa caixa de Natal Por querer pagar mais, né? Vou pegar só mais um E pronto É... 450 Star Dirt Você vai gastar 150 mais o giro grátis Então você vai gastar 3 giro de 10 Então é simples, ó Giro de... Simplesmente aí Giro de... Ó... 3 giro É... De 150 mais o giro grátis Beleza? Aí se você não conseguiu aí Se você não conseguir Você muda de serve O que é que vai fazer? Você vai... Não precisa sair do servidor Fechar o servidor Você vai pegar Vai andando até o mundo 2 E pronto Chega no mundo 2 Vai mudar de pessoas, né? Porque vai mudar o servidor E aí mudando de pessoa Você chegou Mudou de pessoa E já era E aí você consegue Este... Qualquer personagem Que vocês queira É... Tipo... O cooler É tipo... O Tanjiro Pronto Giro o grátis Eu vou no giro grátis Se eu não conseguir Eu vou para outro mundo E aí eu consigo O que eu quero O presente, né? Se eu não conseguir aqui Aí eu pego E consigo ganhar o presente aí Porque eu quero o presente Então por isso que eu tenho Todos os personagens da série Todos os personagens do Bando Especial Eu consigo Porque eu faço isso Pulo de servidor E aí consigo Ó... Já consegui, ó Christian McCratt 3 2023 Agora já consegui E agora é só simplesmente, ó Parar E já era Este é o bug Que eu sempre uso, gente Você diz Ah, Max Não é bug É... É... Muita sorte Não é não Porque eu nunca gastei Muito Stardust Eu só gasto No caso Praticamente 450 E consigo o personagem Que eu quero E aí eu vou para a evolução Que no caso é o Raid Aí eu consigo Levels rápido Mas aí eu faço Muito prestígio Que é no caso Prestígio de riqueza Prestígio de poder E prestígio de... É... De... Aqui de Orbs Eu estou com 33 Orbs E faltam algumas, né? Porque Orbs Você sabe Tem que fazer a Raid de Orbs Tem que fazer Muita coisa incrível Então a atualização Vem com 8 ou 18 novos personagens São vários novos personagens Eu não sei se são personagens Metam Se são personagens Que vai... É muito apelão Eu não sei Exatamente quando vim Essa atualização Porque ainda estamos Aqui está vendo No emblema de Natal Aqui ainda Não há o estátua Aua de Defense Então fiquem ligados nisso Por quê? Porque é bom vocês Focar também em ticket, né? É... O ticket É... Aqui você ganha 6 tickets Se você for É... No modo normal Você vai ganhar 6... 8 tickets De 6 estrelas Se você for no modo É... É... No modo extremo Você vai conseguir 16 8 com 8 dá 16 E vocês vão... Claro Vai multiplicar, né? Tem que ser no modo extremo Mas tem que ser um deck ideal Por isso que simplesmente Eu foco em quê? Eu foco aí Em... É... Nem mudar muito Os decks Então eu sempre trago pra vocês Vocês veem aí no canal Sempre trago pra vocês Os melhores decks aí Tá vendo? O REC é LLV75 E aí eu vou fazendo Todo dia ele vem em um ticket Ou se não Aqui no Instapest Então fique ligado Foque no Instapest Fome muito pra se selar Então é isso, gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Ah não Falar nisso Vou colocar os códigos Os códigos que eu trago pra vocês São Software 4 Delay Esse código vai te dar 150 Stardust Software 4 Delay Esse código vai te ajudar demais O Software 4 Delay Por quê? Porque esse é o último código Então como ele falou Vem novo código Então vem dois novos códigos 18 novos personagens Muitas coisas incríveis Novos métodos Aí modos Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E valeu E valeu E valeu Tchau Se inscreva no canal.